Um novo colecionador de skins acabou de aparecer na cena. O perfil dele é simples, digamos assim. Aparentemente é um cara novo na comunidade do CSGO, mas ele tá me espantando muito porque ele acabou de gastar 1 milhão de dólares em skins de CSGO. Vou contar a história pra vocês do Good Kid, ou a boa criança, que é basicamente o colecionador que mais gastou dinheiro num curto espaço de tempo. Desconheço outro colecionador que tenha gastado 1 milhão de dólares tão rápido igual esse cara. E apesar dele ter aqui 6 anos de serviço, o perfil dele é bem minimalista, não tem nada. Mas quando você entra no inventário dele, meus amigos, olha isso. Valor total do inventário, 1 milhão e 77 mil dólares. Ou pra nós aqui do Brasil, 5 milhões e 833 mil reais. E o que é mais louco é o seguinte, são 25 páginas de itens, né? Tem muito item realmente, mas ele começou a comprar tudo há pouco tempo, mano. Grande parte desses itens estão ainda em trade lock. Eu vou descobrir aqui quando foi que ele comprou o primeiro item do inventário dele, que é essa luva Kingsnake. Pelo float dela eu consigo checar na database. E tá bem aqui, ó. Ele comprou há 8 dias, galera. O primeiro item do inventário dele. Ou seja, mano, isso aqui tá muito suspeito. Esses itens aqui acabaram de ser liberados pra troca. E são 25 páginas. Mano, eu não sei nem por onde que eu começo, velho. Meu Deus. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os itens mais caros e a gente vai tentar entender o que que passa na cabeça desse cara. Começando com 8 slingshot factor new, mano. Uma luva de 100 mil reais, velho. O que que esse cara tá fazendo, mano? Logo depois ele passou pra Hal factor new stat track. Comprou 8 também. É uma skin que tá custando hoje cerca de 70 mil reais, mano. Ele comprou 8, velho. Dá mais de meio milhão de reais só em Hal stat track factor new. E aparentemente ele não tá ligando muito pra float nem adesivos. Floats normais, 0.06, 0.05. Aí ele comprou 4 dragon lores factor new. Com cada uma custando 50 mil reais. Isso dá mais 200 mil. Mano, esse cara é louco. Vou bolar uma hipótese. Quero que vocês digam aí nos comentários. Eu acho que esse cara tá trazendo dinheiro das criptomoedas para skins de CSGO. E ele saiu comprando a porra toda. São 8 kingsnake factor new. Uma luva que custa mais de 70 mil reais. Então, de novo, mano, mais de meio milhão de reais em um único item. Tá seguindo um padrão aqui o inventário dele, né, mano? Ele vai, escolhe uma skin e compra 8 da mesma. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E de novo, doideira, ó. Welcome to the Juggle. Uma skin que ninguém importa muito com ela. Ninguém liga muito pra essa skin. Ele gosta bastante de skin vermelha, né? Essa aqui é uma skin que está custando mais ou menos 10 mil reais. Mano, não sei o que esse cara tem na cabeça, velho. 50 mil reais em M4, 1S, 2D de Juggle. Olha o tanto de Slingshot. Não, calma que vai ficar pior. Tem facas que ele tem mais de 100. Essa luva aqui, em minimal arcadona, custa uns 10 mil reais, mano. Ele comprou 20, né? Então, mais 200 mil. E é agora que vocês vão começar a se espantar, mano. Vamos chegar nas facas, velho. Olha o tanto de carambit Doppler que esse cara comprou, velho. Eu vou ter que ir pra segunda hipótese. A primeira é que é um investidor de criptomoedas que decidiu comprar uma porrada, né, 6 milhões de reais em skins A segunda hipótese é que tá lavando dinheiro Cara, o que é isso? 264 dessas faquinhas aqui, carambitidoppler, muito estranho Cara, em 8 dias, comprar 250 carambitidoppler, tecturno, muito estranho, entendeu? Mano, tô sentindo o cheiro de coisa errada A terceira hipótese é um scammer, poderia ser um scammer que conseguiu 5 milhões e 800 mil reais em skins de uma semana Só que se ele fosse um scammer, o inventário dele não estaria público Ele não estaria correndo risco aqui com essas centenas de facas, né, ó Também temos 65, mano, isso dá 3 páginas cheias de talão Doppler De novo, seguindo um padrão, né, velho, skins mais caras Ele compra ali 10, no máximo 20 facas Ele compra dezenas, na verdade, carambitidoppler foram 2 centenas e meia E aí a gente continua aqui, mano, ele pegou também umas M9 Dopplers Apenas 12, baioneta Gamma Doppler, ele pegou 8 Pegou 160, baioneta Marble Fade Meu Deus, o que que é isso, velho? O que que esse cara tá fazendo, mano? É muita faca, é muita skin, cara E estamos chegando nas páginas finais aqui do inventário Mano, nossa, o que é isso? Ele pegou um monte de AK Case Hardenage Que não deve ter pattern especial nem nada É, aparentemente, ele simplesmente pegou um monte de AK Case Hardenage Factor New e nenhuma tem nada de especial, nada de Blue Jam Mano, quem seria esse cara misterioso, velho? Não mostra os amigos, não tem screenshot Nível 5 da Steam Só 3 insignias O que significa que ele não fez trocas aí no mercado da Steam Não jogou nada Parece que ele só tem o CSGO Fala que não dá pra ter mais informações sobre ele Antigamente o nome dele era Bebê da Sorte 1, 2, 3 Agora, o que eu tô curioso é o seguinte Quem vendeu as skins pra ele, né? Por exemplo, rastrei aqui já um colecionador Da onde ele comprou uma luva Será que ele comprou tudo a mesma pessoa ou não? Vamos descobrir Eu tô curioso essas últimas skins aqui Essas House, Stat Trek e tal Quero saber se ele pegou tudo da mesma pessoa ou não Ó, essa daqui foi desse cara Dragon Lore, ó Ele pegou de vários caras diferentes Ou seja, não Ele não comprou tudo da mesma pessoa Ele não tinha essas skins no passado Ele não mandou de uma conta pra outra Aparentemente ele foi mesmo fazendo a limpa Provavelmente no Marketplace da China, velho Algumas skins parece que ele compra do mesmo cara, mano Eu tô reparando aqui que tem algumas fotos que às vezes se repete Mas bem poucas vezes, tá ligado? Bom, guys, esse foi aí o misterioso inventário do Good Kid, mano Um inventário cheio de House, Dragon Lores e muitas, muitas facas Doppler O que esse cara tá fazendo? Eu ainda não consegui identificar Mas eu joguei aí três teorias Deixa no comentário se você acha que uma dessas três teorias que eu falei aí faz sentido Ou se você acha que é outra coisa Pode criar sua própria teoria da conspiração Só acho muito estranho aparecer um cara com um milhão de dólares em oito dias Apenas oito dias, mano Pra ter uma segunda opinião Eu vou avaliar o inventário dele em um Discord Que é próprio pra avaliar inventários Tá dando 750 mil dólares No csgo.exchange Que é uma das databases de skins de csgo Ele tá como o maior inventário do mundo Só que esse site só leva em consideração skins líquidas, né? Não avalia direito skins com adesivos de outras pessoas Que certamente tem muito mais dinheiro que ele Mas, mano, esse cara conseguiu alcançar algo Que talvez era o interesse dele Top 1 no csgo.exchange E o foda é que não tem muito histórico, mano Começou no dia 15 de julho A registrar as skins dele Aparentemente antes o inventário dele tava privado Cara, o que esse maluco tá fazendo, velho? Cê tá doido, mano Cê tá doido Eu vou ficar intrigado Não vou nem conseguir dormir à noite Tentando descobrir o que ele fez Deixa um like aí Por mais uma curiosidade do mundo de skins de csgo Vamos tentar decifrar o que que tá rolando aqui Eu conto com vocês aí nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço Falou!